Eu que andava pelas bailandas, passava a noite e sempre ia dançar Tudo era farra, mas acabava, não tendo nada triste ia chorar Um certo dia eu encontrei a Jesus Cristo que me transformou Não sou mais triste, tudo é diferente, agora sou um crente pois Jesus me libertou Venha buscar o Salvador, é Jesus Cristo que te chama bem pecador Aceita hoje esse Jesus querido e de agora em diante seja um vencedor Venha buscar o Salvador, é Jesus Cristo que te chama bem pecador Aceita hoje esse Jesus querido e de agora em diante seja um vencedor Não tinha paz, nem confiança, o meu facão era minha segurança Um trinta e oito sempre na guaiaca, quem me olhava eu já puxava a faca Um certo dia um crente me encontrou, me falou de Cristo e do seu amor Já ouvi fora as armas e o ódio do coração, agora eu ando com a Biblia na mão Venha buscar o Salvador, é Jesus Cristo que te chama bem pecador Aceita hoje esse Jesus querido e de agora em diante seja um vencedor Venha buscar o Salvador, é Jesus Cristo que te chama bem pecador Aceita hoje esse Jesus querido e de agora em diante seja um vencedor